Vai fazer um fogão ali fora? Essa planta é a alfavaca, ela é uma planta que é energética, ela é, facilita a digestão, tem sabor agradável, parece cravo da índia, levemente picante, ela é uma planta que é de tempero, pode ser usado tanto em pratos salgados, como em prato doce, aí hoje nós vamos fazer uma polenta doce no chá de alfavaca, a gente vai lavar isso aqui, vai cozinhar por um tempo, depois a gente vai cozinhar o fubá, doçar, fazer bem gostosa, vai ficar uma delícia e é uma especialia que eu falo assim, é só meu irmão que sabe fazer, mas eu aprendi mais ou menos, né, igual ele. Você aprendeu com ele? É, o meu irmão é o maior polenteiro que eu conheço. Mas será que aprendeu com quem, Paulo? Não, ele é com a minha mãe. Ah, com a sua mãe? É pra você tomar café da manhã, pra dar energia, uma coisa forte, bonita, maravilhosa, e a gente vai preparar agora. Que legal, e vocês fazem com açúcar ou com rapadura? Pode fazer com açúcar mascavo, pode fazer com rapadura, pode fazer com açúcar, porque o açúcar interfere pouco no sabor disso daqui. Ah, tá. Quando você usa rapadura, o açúcar mascavo, ele modifica um pouquinho. Ele encobre, é verdade. O sabor da alfavaca. Ô, Paulo, antes da gente começar, aqui todo canto tem erva medicinal, né? Todo canto. E aqui eu tô vendo uma que eu conheço bem, que eu chamo de carção de véio. Carção de véio. Não é calção, é carção de véio. Carção de véio. É, você chama pelo mesmo nome? Essa planta é o verbasco. Verbasco. Barbasco. Fumo bravo. Carção de véio. Ela é uma vernônia, né? Glomerata. E ela é usada pra quê? Pra lavar as pernas, quem tem varizes, quem tem inflamação nas pernas. Hemorroida, pode tomar o chá então. Pode tomar chá também. Do carção de véio, do verbasco. E fazer o banho nas pernas. É excelente pra tirar dores de perna. Olha que legal. Muito bem lembrada. Que tipo de dor de perna, assim? É por inchaço? Qualquer tipo de dor. Qualquer tipo de reumático. Batida, dor reumática, contusão, né? Sim. Então, por isso que é chamada carção de véio. Agora, eu não sei se você sabe uma curiosidade sobre essa planta. O pessoal da roça, é quase que 90% que eu pergunto, o que eles usavam de papel agente. Com o carção de véio. Você sabia isso? É. É verdade. Ela é, ela é. Porque ela é fofinha, né? Tem gente que tenta usar a urtiga, mas daí não deu certo. Agora isso daqui é bom. Urtiga, pra quem gosta de emoções. Vamos lá fazer, Paulo? Vamos lá fazer a polenta. Se eu começar a te perguntar, que nós não vamos chegar. Vamos lá. Vamos lá. Existe um segredo Existe um segredo para não empelotar o fubá? Agora sim! O que é o segredo para não empelotar o fubá? A gente vai dissolver o fubá Eu sei, eu vou dissolver o fubá aqui na água fria Que é o segredo para ele não empelotar Tem que dissolver na água fria A gente mistura ele aqui Quando nós vamos colocar aquela água que está fervendo para fazer Para cozinhar o fubá Ele não empelota Eu vou pedir para você deixar ferver aqui que eu quero mostrar fervendo É, eu quero que ele ferva Quando ele virar lá e daí nós vamos virar isso aqui em cima Espera aí, lá onde Paulo? Nessa panela aqui que eu vou fazer com cravo aqui tudo Ah, mas você bota mais cravo ainda É para ficar bem gostoso Ai 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 Isso aqui é um verdadeiro atentado ao pudor né Além de alfavaca que já tem gosto de cravo você bota mais cravo Eu gosto muito de cravo Toda coisa que vai fubá você põe cravo Porque o cravo ele corta a acidez do milho Tem gente que come as coisas de milho e fala que dá queimação, dá azia Então você coloca o cravinho ali e corta tudo isso Legal E as pessoas querem morder o saborzinho da polenta né Então vai do cravinho Agora nós vamos pôr o chá Nessa panela que está com os cravos aqui ó Nós vamos cozinhar aqui a polenta Eu falo polenta, tem gente falando angu né Depende da região né Depende da região A minha mãe falava assim Angu é aguado É fubá e água Quando você coloca sal ou açúcar é polenta Ah ela faz essa diferença Ela faz essa diferenciação Por isso que eu falei polenta Eu sei que eu acho que angu é bolha e polenta é duro Mais ou menos dois copos de açúcar né Dois copos de açúcar é o que tem ai dentro Já A minha mãe põe na açúcar é doido né Você quer aprender a fazer café comigo? Ninguém conseguiu aprender a cozinhar comigo por causa da minha Eu faço tudo assim Vai jogando Ai ó Ai virou esse mingau aqui né pai Esse fubá que foi previamente umedecido aqui né E não pode parar nem mexer Agora nós vamos cozinhar ele aqui por um tempo Agora é o processo de cozimento natural da polenta E ai não pode parar de mexer Não pode parar de mexer É bom evitar parar de mexer Porque aqui não tem problema Ela não vai fazer pelote E tá no fogo alto Não mas pode grudar embaixo você parar de mexer né É assim Em fogo alto ou fogo baixo? Eu cozinho normalmente em fogo alto Não tem paciente E de vez em quando eu faço assim uma É umas artes Aí a gente vai cozinhar ela por um tempo aqui Até ela se soltar da panela que tá cozida Aí dá pra você virar, esfriar, cortar em pedaços, guardar, carregar na merenda escolar Carregar na comida pra quem trabalha na roça Congelar Um café com polenta é uma delícia Será que dá pra fritar? Quando a gente era criançada nós trabalhava na roça A gente levava o café na garrafa de cerveja né Era aquelas garrafas de cerveja A gente com café tampava ela E com rolha, as vezes não tinha rolha Era com palha de milho né Eu dobrava a palha de milho e fazia a rolha Tampava a garrafa e levava Aí ia tomar aquele cafezinho frio na garrafa Com polenta era uma delícia É muito bom Aí um dia a pessoa falou assim Mas isso era sofrimento Não, era uma coisa da cultura, da época, do momento Das condições que existiam Era uma coisa natural Então a cada tempo tem as suas vantagens E a cada tempo tem também as suas desvantagens Agora vamos comparar O milho Ele é rico em vitamina A e D Porque ele protege contra as doenças dos olhos Da pele Ele estabelece uma relação de digestão perfeita Ele tem minerais, sais minerais, tem cálcio, tem ferro, tem boro, tem magnésio, tem tungstênio Tem uma infinidade de atributos nesse milho Né Enquanto que o trego lavado né O trego refinado que se faz o pão Tem amido Amido E glúten né que engorda Uma polenta dessa não engorda Ela é uma comida extremamente saudável Por que que a gente diminui o fogo né Eu falei que eu não gosto de diminuir muita coisa Porque já engrossou né Diminui o fogo pra ela não ficar espirrando muito Porque começa a explodir Ela começa a borbulhar e espirrar Aí a gente vai cozinhando essa polenta lentamente Pra cada polenta você vai cantando aquela La bela polenta, la bela polenta, la bela polenta, la bela polenta O que você faz? Na 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 La bela polenta, la bela polenta É, mas também Quando você pianta la bela polenta Isso La bela polenta, la bela polenta La bela polenta, la bela polenta E tá na hora de evangelho Na bela polenta, na bela polenta, na bela Ô Paulo, você tava falando dos valores do milho? Então, os valores do milho Daí, nós tava lembrando ainda Do sabugo do milho né Que é uma coisa muito importante O miolinho do sabugo do milho Ele é riquíssimo em sais minerais Em minerais nobres Que ajuda a fortalecer os ossos Então, tem muita gente com osteoporose Com artrose Com dificuldade de movimento Com lesões Que perderam o movimento e tal E quando você come a A farinhazinha do sabugo do milho É do sabugo ou daquele miolinho? É do sabugo do milho né A gente fala que é do sabugo do milho Mas é do sabugo do milho Aquele mais central É, o sabugo do milho é tudo Tem um aqui ó Tem um aqui ó Aqui tem um sabugo de milho Então Ó, aqui ó Duas coisas É essa parte branquinha aqui De dentro do sabugo do milho É A gente mói esse sabugo Deixa eu filmar ele aqui Aí penera Essa parte branquinha Fica quase um talco Bem fininho Riquíssimo em minerais E aí as pessoas Podem usar esses minerais Para evitar essas doenças Então quem tem Artéria esclerose Quem tem Tetraplégico Que perdeu todos os movimentos Ela vai dar força para a pessoa E algumas pessoas Chegam até recuperar o movimento Com essa parte do milho O cabelo do milho por sua vez Ele é Excelente tratamento Para as doenças Do sistema urinário Rim, bexiga né Uretra Para tirar a pedra do rim Tirar a infecção da urina O cabelo do milho é uma Coisa fantástica O milho por si só É uma benção da América Que está aí para todo mundo comer Se lambuzar Fazer festa com pamonha Com cural Com polenta Com fubá Né A cultura mineira tem Milhões de receitas A base de milho É uma coisa assim Maravilhosa E eu tenho prazer Gosto Adoro fazer Esse trabalho né De manter a cultura Eu sempre falei que A cultura caipira Eu falo cultura caipira Porque é algo que trazia No nosso folclore E que nós fomos perdendo A partir do momento Que as cidades foram se tornando urbana Que as populações foram se tornando urbana A gente foi se distanciando Das coisas puras da roça Nós caipira né Temos que manter essa tradição Temos que buscar lá no ensinamento Dos antepassados Tudo aquilo que era bom Antigamente Pouquíssimas pessoas tinham problema de pele Porque comia-se muito farinha de mídia Muito fubá São coisas extremamente naturais Então essa poleta Você olha aqui na panela Ela está aqui Bem grudando na parede né Quando ela estiver cozida Ela para de grudar na parede Ela vai começar a rodar aqui dentro da panela Daí ela que está pronta Ela começa a ficar uma bola só É Ela começa a ficar uma cor assim Como o amarelo meio esverdeado né É por causa do chá né É Quando a minha mãe mudou aqui no bairro Aconteceu um fato engraçado né Porque a minha mãe fazia Pamonha salgada E a turma daqui comia pamonha doce Então A gente arranjou um bando de coleguinhas Que elas tudo prensadas E eles vêm em casa e iam para casa Nossa mãe Na casa da dona Maria é esquisita Eles comem pra mãe com sal Daí a pessoa chega na minha casa um dia E tinha arroz doce Mãe da dona Maria é esquisita mesmo Come arroz com açúcar e pamonha com sal Olha Está entregando que está ficando boa Olha só Então Paulo Já vi várias pessoas fazer polenta Mas nunca ninguém me falou desse detalhe Que ela está boa quando ela começa a soltar Ela solta Das bordas Olha Está aqui a massa Olha Ela está soltando Olha Ela vai soltando Está vendo Logo lá que ela vai fazer uma curumba Olha Curumba Ela vai soltando todinha Olha 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 Puxa aqui dentro Aqui assim ó Ó Ó Você puxa dentro e ela solta do lado Viu? Ó É Olha só Não é que eu peguei esfregando Não Não Ela vem Ela vem Caramba Que legal É Agora eu aprendi mais uma Ai Tá bom Quanto tempo você está aí mexendo? Meia hora no mínimo Meia hora Sem parar Sem parar Caraca E ó Agora você entendeu o que? Olha lá ó Ela fica grudada Ela desce inteirinha ó Da panela Olha que linda ó É mesmo cara Ela desce inteira Pode puxar agora Gente ó Mas é um doce bom para eu vim comer na casa do pau Porque demora muito Porque demora muito para fazer Meu Deus Deixa eu filmar a panela aqui Olha a panela Não sobra lá dentro Agora é que a gente diz Não pode grudar Pode comer quente? Hum Hum Está gostoso? Sim Olha eles nem respondem Muito gostoso Muito bom Muito gostoso Aí você espera esfriar um pouquinho Daí daqui uns Vinte minutos Meia hora você já consegue cortar um pedaço dela Ah Nossa é bem diferente viu Ali Todo o que tu alfa fazemos como uma polenta Olha a cara da Lila Ah mas não Ele demorou mais tempo para fazer polenta Porque eu levei para fazer tudo aquilo de almoço E eu ainda fui colher as coisas Vocês entendem Obrigado Paulo Gente é uma palonha de fubá Uma delícia É Eu já dei uma experimentada mas eu quero que você filme eu agora Olha a Adriana ela é especialista em degustar comida Porque ela vai nos filmagens para comer Gente mas chegar um cravo junto O cravo cozinhou O cravo cozinhou O cravo cozinhou É uma delícia Ela parece um chiclete quase Ela vai ficar dura né Então Então Samuel Eu não fiz ela Pode fazer mais doce se quiser Engraçado Eu achei que ia ficar muito doce Não ficou Bem suave Parece uma palonha doce Mas é diferente Uma palonha de fubá Ela tem uma consistência E parece a coisa mais próxima Gelé de Sagu Nada Parece uma gelé de Sagu A consistência Gente faça na sua casa Além de ser gostoso Vocês vão fazer a maior academia no fogão Ó Ó Que tal? Vão revezando Quem é que vai mexer Bom apetito Muito obrigado Grazie Grazie Aqui o pau é muito forte e mexeu sozinho Tudo bem Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto